Gente, quando vocês viram no episódio anterior, eu encontrei um tipo de ritual de três letrinhas, mano, muito bizarras, vai do céu, olha aqui, olha esse ursinho, olha esse ursinho, velho, mas o que eu não tô entendendo de verdade é porque tão bizarro essa máscara, velho, tipo, ela é uma máscara do inferno, parece que é normal, velho, eu não queria. Vou colocar, velho, mais... Ah! Meu Deus! Olha aqui! Acho que não seria uma boa ideia usar esse daqui, mas, né? Ei, agora você encaçou tudo no ocle. Aqui, gente, mano, olha aqui, velho. Olha aqui, gente, ó. Isso aqui é tão poderoso. Por isso que eu estou usando essa máscara. Às vezes eu quero encarar esse bicho quando eu tô com essa máscara. Mas... Gente, tá melhor só. Voltei. Nossa, velho. É correto, tia! Mas você invocou a venda. Ó! Você invocou a venda. Ó! Você invocou a venda. Gente, esse coração, mano. Esse coração, velho. Esse coração, velho. Será que tem alguma coisa a ver com outra coisa? Eita! Gente, então será que tem alguma coisa com essa coisa? Vamos virar aqui. Agora deu pra ver os corações. Tá passando a chuva, hein, gente? Dá pra pegar esse bonde das 5. Vamos? Aqui, ó. Tá trabalhando. Tchau. Essa máscara parece que ela foi abandonada. O Raquel, podemos levar as crianças? Depois... Ela foi abandonada. Vamos falar. Vamos ver. Depois... O coração significava o coração de uma pessoa. Ou seja... Ela era usada por uma pessoa. Talvez é assim... O coração da pessoa. Uma criança, ela pegou uma faquinha. Acho que ela era muito feia. Ele pegou o gato. Cortou o rosto. Só porque era muito feia. Aí fica mais. Depois... Acabou que teve... Acabou que teve usando essa máscara. Ah... Como eu... Acabou... 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 A máscara. Que parque é esse? Vai ficar... É um bizarro. Não tá morrendo. Aí depois... Ela morreu. Só que mel. Hum... Depois ela morreu. Depois eu fiz o inferno. Vamos ver? E depois ela voltou... O inferno. Meu Deus. Quando... Quando começou a chover... Aí ela brigou muito. Vinha de terra. Então, a melhor segunda história. Ela foi... Vinha de terra. Ela foi... A face de uma pessoa ao rosto. Sim. E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo... Que desimano. Ou seja... Foi muito bizarro fazer isso. E a alma da pessoa... Que estive nessa máscara. Tá chovendo! Que belezura! Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E se inscreve.